Tu quer raiz? Ah, tu quer! Salve o centenário da majestade do samba! Alô, Cortella! Sente o clima! Azul que vem do infinito, terra tão bonita, colorido a passarela, antigos carnavais, sambistas imortais, Estranhamos de história da portela, o meu samba ia ia vem de lá, do conjunto carnavalesco, desse meu chão que florejo, Oswaldo Cruz e Madureira, morre por nós ao Bom Divino, Natal, Caetano, Rufino, e Paulo, Benjamin de Oliveira, foi ela que começou o pontapé, O samba te atravesse, Bonisté, de corpo e alma, sou portelesse, uma paixão que não acaba e não se vence, De corpo e alma, sou portelesse, uma paixão que não acaba e não se vence, Saudosa Praça Onze, erregos imortais, o samba dominando o mundo, sonho profundo, Canta, nação portelesse, pode esportar os carnavais, vem lá do alto, aspiração com asfalto, Ai meu Deus do céu! Samba o carinho vai transportar, Desde o rio eternamente em nossas vidas, a portela vai passar, Tem que ver, sem medo, sem lado, aspiração com asfalto, Samba o carinho vai transportar, A bateria vai subir, Desde o rio eternamente em nossas vidas, a portela vai passar, Faz o que vem, no infinito, é tão ruim, Boluindo a passarela Antigos tanavais, sambistas imortais Sem anos de história da cordela O Moçambaiaiá vem de lá Pro conjunto carnavalesco Desse meu chão floresco Oswaldo Cruz de Madureira Jovem do nosso amor de vinho Natal, Caetano, Rufino Que Paulo Benjamin de Oliveira Foi ela que começou o pontapé O Saba te agradece, Dona Esté De corpo e alma, socorre-lhe-se Uma paixão que não acaba e não se vence De corpo e alma, socorre-lhe-se Uma paixão que não acaba e não se vence Salto a nossa praça 11 Enredos imortais O Samba dominando o mundo Sonho do nosso mundo Hoje exportamos cada paz Vem lá do alto, aspiração, faz palco Salto o Cair vai transportar Feito um rio eternamente em nossas vidas A cordela vai passar Vem lá do alto, aspiração, faz palco Salto o Cair vai transportar Feito um rio eternamente em nossas vidas A cordela vai passar Pela do alto, aspiração, faz palco Salto o Cair vai transportar Feito um rio eternamente em nossas vidas A cordela vai passar O azul que vem do infinito Tu quer raiz? Tá bom